Psicologia Védica com Thiago Namastê. Autoconhecimento para transformar a sua vida. Namastê. A prática do Ashtanga Yoga, e de todas as formas de yoga muito intensas, nominalmente Kundalini Yoga, Kriya Yoga, todas essas coisas, elas aceleram muito o fluxo de prana dentro do nosso sistema. E acelerar o fluxo de prana no nosso sistema envolve você não bater no carro da frente, envolve você não na hora de fazer a curva e penhasco abaixo, etc. Então, acelerar o fluxo de prana. Que nem você acelerar na estrada, não necessariamente é uma coisa inteligente e segura de fazer. Então, o grande objetivo do yoga é você ter um fluxo harmonioso de prana no teu sistema, de forma em que isso não gere nenhuma perturbação existencial. Na medida em que você está, fazendo um asana de uma forma, e você vê que teu lado direito é de 50%, 70% mais duro do que do lado esquerdo, o teu corpo não merece ser tratado de uma forma igual do lado A e do lado B. O seu corpo, no geral, precisa ser tratado muito diferente do lado A e do lado B. porque é muito importante para a gente conseguir trazer o nosso corpo para um estado relativamente homogêneo e não tão heterogêneo como no geral está. Por exemplo, aqui o meu lado direito, atrás, na escápula e tal, ele é muito mais duro do que no lado esquerdo, mas infinitamente. Tipo, 50% fácil. Então, se eu fizer toda vez que eu faço o lado esquerdo igual ao lado direito, essa diferença, ela vai muitas vezes até aumentar, porque o esquerdo já está correndo solto e o direito ainda está atrasado, então, tipo, eu estou ganhando muita elasticidade no lado esquerdo, enquanto o direito está, sabe, tipo, com o pé arrastado. Entende? Então, a primeira coisa é, quando a gente está fazendo a prática de, no nosso caso, de astanga, etc., ou qualquer outra coisa assim que envolva uma pressão muito grande no corpo, a gente deve tratar o corpo com consciência e não com livro, texto. Ok? Então, se você sabe que você teve uma contusão, sei lá, não estou, N do teu corpo, e ele ficou muito mais duro, o yoga que você vai precisar fazer para ele é de acordo com o peso que ele precisa para fazer com que aquele fluxo de prana vá de uma maneira adequada. Ok? Então, esse é o nível 1, que a gente ainda não está lidando com o sushuna, a gente ainda não está falando, assim, dos nades de uma forma mais, digamos assim, energética. A gente está falando com o corpo. Ok? Tem uma parte do corpo que é mais dura do que a outra. Mas esse é o início do campo de percepção, para você perceber que na tua prática, alguns dias, aquela mesma postura vai estar muito fácil. Algum outro dia, aquela mesma postura vai estar bem difícil. E não tem a ver com o fato de você estar praticando todo dia ou não só. Você pode estar praticando todo dia e mesmo assim, aí tem o conhecimento do Jyoti, etc. dependendo da Nakshatra, dependendo da Titi, dependendo de um monte de fatores. Tem dias que o prano está mais instável, outros não, por isso que, entre outros motivos, o Ashtanga recomenda você não fazer na lua cheia, lua nova, etc. Ok? Porque sabe que ali, o fluxo de prano fica um pouco excessivo ou débil demais para você fazer aquela prática. Certo até aqui? Mas, conforme vai passando a prática do Ashtanga, cada vez mais, essa é a parte importante, anota, cada vez mais você deve observar o teu sistema dentro da tua coluna e principalmente dentro dos seus chakras, nessa região meio que ao redor dos cada um dos seis ou sete chakras, dependendo de como você quiser contar. Mas por um aspecto mais fisiopatológico, assim, mental, são seis, pelo menos nitidamente, você fazer a prática e toda vez que teu corpo estiver problemático em algum asno, você fazer uma varredura na tua coluna e ver qual chakra que está problemático e procurar expirar ali e deixar que aquela emoção seja tratada no chakra. Se você souber os bija mantras lá do lam, vam, ram, yam, ram, aí depende se vai ser ombro, chão, chão, etc. Você pode fazer. Mas a ideia é, enquanto a gente não trata o chakra, a gente faz a postura naquele dia, no dia seguinte a gente tem que fazer a mesma coisa, porque o chakra, por mais que você tenha limpado a beirada do sistema em algum músculo ou qualquer coisa que esteja dando pau, é o chakra que alimenta todo o nosso sistema. e todas as nossas tensões nervosas vão estar por definição dentro do yoga acumuladas nesses chakras. Ok? Então, o segundo passo é parar de achar que teu corpo tem enrijecimento e começar a enxergar o enrijecimento do corpo como um reflexo de um enrijecimento mental em um determinado chakra. Então, quando você estiver praticando e tal, não importa a postura que você está, não importa a postura que você está. Observa o fluxo da respiração no teu sistema, observa esse fluxo percorrendo a tua coluna e começa a identificar o efeito que ele tem em cada um dos chakras e quando você sentir que você está travado em algum canto, você respira naquele chakra no sentido de deixar a expiração se prolongar. E quando você expira, você deixa muitas vezes aquela tensão mental que a gente está bloqueando por conta do nosso arrancara, por conta do nosso ego voltar a fluir e aí pronto, o corpo vai. Então, esse é o nível 2. Nível 1, mais físico, nível 2, mais chakras. Aí depois, tem um estrago muito louco, que é o nível 3, que é um nível mais do tal dos nades em si, principalmente do sushuna. Tanto da Kundalini e outras tradições de yoga, existe uma proposta de fazer com que o prano flua da base da coluna para o topo da cabeça. aí como é que isso vai ser descrito, qual é o linguajar já contra aquilo vai ser usado, é uma outra questão. Mas todas elas concordam. Se você fizer isso antes da hora, o teu sistema vai dar curto-circuito. Você vai sentir isso na forma de vertigem, você vai sentir isso na forma de um monte de problema, pode ser zumbido, no geral, agravamento de vata. porque a ideia é que algumas regras são válidas para um carro a 70 por hora, algumas regras são válidas para um avião a 700 por hora, algumas regras são válidas para a velocidade da luz a 300 mil km por segundo. Tem uma certa diferença de regras. Quando a gente chega nesse estado mais avançado da prática do yoga, a gente tem que entender que a gente está lidando com níveis energéticos muito mais sutis e potentes, que no geral não estão acessíveis à mente humana corriqueira. Por isso que o yoga é feito ao longo de décadas, vidas que sejam. Então sempre que você está fazendo essa prática que você percebe alguma coisa muito louca acontecendo no teu sistema, você tem que se perguntar assim, o meu sistema está estável ou ele está instável? Se o teu sistema está acessando isso de uma maneira instável, cuidado que alguma hora o cabo de alta tensão pode pipocar em algum canto, dependendo do, digamos assim, da conjunção astral do karma naquele dia. Ok? Então sempre, a prática do yoga, quando você começa a ter experiências mais místicas, experiências mais esotéricas, experiências mais muito loucas, você tem que fazer isso de um lugar estável. Porque senão, o que você está fazendo é, você está aumentando o nível de prana no teu sistema, aquilo está comendo odias. Enquanto tem odias para alimentar aquilo, o sistema, ele não descasseta. o ideal não é isso. O ideal é o prana ele subir ou descer ou qualquer coisa que seja, não importa, ele se mover de uma forma onde os fluxos dele estão desimpedidos. E a gente está sem pressa. E o resultado que você consegue ter certeza que você fez um bom trabalho, um bom trabalho, é que você olhou aquilo e você durante todo o processo conseguiu manter um estado de estabilidade da mente. Estabilidade da mente não quer dizer necessariamente estabilidade do corpo, etc. Mas você consegue observar as tuas emoções, teus sentimentos, etc. Você pode estar com a tua mente surtando lá, mas ela ainda assim você contempla ela de um lugar estável. Você não está se identificando com a mente. Entende? Então, muitas vezes, eu me considero ainda um praticante bastante recente de astanga e tal. Mas como eu já faço uma prática de kriya yoga há algum tempo, eu acho que ela também não é igual a uma pessoa que está começando a praticar astanga agora. Muitas vezes, praticando astanga, eu vejo que o efeito que ele tem em termos de desbloquear tensões psíquicas é muito grande. É surtante, vamos colocar dessa forma. E se a gente não dá tempo para o sistema processar, aquilo, se a gente não tem um estilo de vida adequado para aquilo, a gente tem que lidar com um caminhão muito grande de passados e impressões kármicas profundas, que é como se você estivesse num processo digno de uma internação psiquiátrica, no sentido de que a gente tem um baú de coisas no nosso sistema inconsciente que não é para a gente sair abrindo todas elas ao mesmo tempo, senão fica um negócio muito caixa de Pandora demais. Entende? Então, nem sempre é válido a gente fazer uma prática de yoga tão intensa para cavar tão fundo. A gente tem que estar com odias, a gente tem que estar com potência para aguentar a porrada na hora que o negócio dá uma descassetada da gente segurar o tranco e via de regra a gente não ficar batendo na porta do odias todo dia. Ajeitar os dias onde você está muito certinho, onde você está muito cheio de energia, onde você está muito pleno ali e nesses dias aprofundar na prática quando você está com tempo, etc. E aprofundar na prática de uma maneira devagar e desaprofundar da prática de uma maneira devagar. Porque sempre que a gente entra nesse estado mental muito mais sutil, muito mais profundo, a gente precisa voltar para o campo mais macro, stula, devagar, porque a gente também não entrou no sukshma rápido. Entende? Então, esses processos de ir para um yoga mais velocidade da luz, ele precisa ter um discernimento grande para você não conseguir, por exemplo, lá na história do Mahabharata, do Bhagavad Gita quando está tendo a guerra, o filho do Arjuna consegue entrar dentro do device, lá dentro da formação militar que o Drone tinha feito, mas não consegue sair depois e morre. Entendeu? Então, nem sempre você conseguir entrar no lugar significa que você já sabe sair dele, pega bem o conceito da coisa. Entende? as vezes, as vezes a gente só está capacidade a entrar num estado mental, mas a gente ainda não sabe lidar com aquela espaçonave toda. Então, como no ocidente, no geral, a gente não está fazendo isso com uma guiança muito próxima de um guru, tanto no sentido físico quanto no sentido energético, é muito importante a gente desenvolver, que seja com Patanjali, que seja com quem for, uma relação de devoção muito forte para encarar a gente quando a gente estiver se jogando nesse abismo, nesse precipício. Eu estava vendo um vídeo ontem do Sadoguru, ele falou assim, o melhor poço que você pode se jogar é um sem fundo, porque o fundo pode ser perigoso. No sentido de que a gente tem que saber onde é que a gente está se jogando e saber se a gente não vai se esborrachar lá embaixo. Entende? Porque, as vezes, a gente está fazendo um negócio e no médio prazo ele não é sustentável. Ele, durante o curto prazo, não dá choque, etc. Mas, a ideia é que a gente tem que desenvolver consciência sem maltratar o nosso corpo. Entende? E tem dias para isso. As vezes, isso é uma vez por mês. As vezes, isso é duas vezes por mês. Mas, no geral, não é todo dia. Por isso que é muito importante. Cada vez que você está se aprofundando mais na tua prática de yoga, mais você fazer a tua prática de yoga via de regra só contigo, sem mais ninguém. por perto. Pode ser teu mestre espiritual, você pode fazer uma invocação ali e tal, mas, isso ajuda a nossa mente a estar focada só no nosso processo e não se comparar com outras pessoas, etc. De vez em quando, fazer uma aula que é ali, ok, mas, esse processo de fundo dentro do teu campo psico, é um negócio que merece como você estar no divã só com o teu psicólogo. Entende? Não é tipo todo mundo conversando na mesa do bar, é tipo todo mundo fazendo a prática junto. Bom, comentário. Om Gamganapattai Namaha Sharanam Ganesha